O pessoal já está entrando aí, né? Esperar subir o número de participantes aqui para a gente dar mais um minutinho aí. Bom dia a todo mundo aí que está entrando. NDP. Bom pessoal, temos aí já 90 e poucos participantes aí. Vamos esperar mais um pouquinho só para o pessoal terminar de entrar. Acho que estabilizou aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, vamos começar, Mariana? Pode ser? Então tá, bom dia. Eu queria primeiro me apresentar aí. É a primeira vez que eu participo aí de algum evento aí promovido pelo IDP. Então as pessoas provavelmente não me conhecem, né? Meu nome é Rafael Ferreira. Sou assessor de ministro no Supremo Tribunal Federal. Sou delegado de polícia do DF, do Distrito Federal. Sou cedido ao Supremo desde 2016. Portanto, há uns quatro anos, né? Queria primeiro aí dar bom dia aos colegas aí. Doutor Marcelo Cavalho, Caio Salles, a Mariana Madeira, o Gustavo, né? E também o pessoal aí de apoio do IDP, o Matheus e a Emily, né? Agradecer o IDP aí pelo espaço. A gente tem aqui um ambiente aberto aí de troca de ideias propício, muito propício para desenvolver, compartilhar informações, né? É uma ferramenta importante aí nos dias de hoje, né? Hoje eu vou compartilhar a aula aqui com os colegas. O Caio Salles, né? Com quem eu tenho prazer lá e a honra de conviver no dia a dia lá no gabinete do ministro Marco Aurélio. O Caio é assessor de ministro lá no Supremo e mestrando em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. E é um cara sensacional que chegou lá no Supremo como voluntário lá para fazer um estágio de seis meses e menos de um ano depois, pela capacidade que tinha lá, já se tornou assessor do ministro, né? É uma enciclopédia da jurisprudência do Supremo. É impressionante, vocês vão ver isso. E também com o doutor Marcelo Cavalho, que é juiz federal, atualmente aí exercendo as funções de juiz auxiliar no Supremo. É doutor em Direito pela USP, que também vai fazer uma participação, com certeza que todos vão gostar aí muito, né? Hoje é a terceira aula aí desse minicurso de Habeas Copas no Supremo, que foi originário do livro que nós lançamos no ano passado, com o mesmo nome, né? Habeas Copas no Supremo Tribunal Federal, né? Esse livrinho aqui, quem tiver interesse, né? Eu, o Gustavo Pedrina, Mariana Madeira e o Vinícius Vasconcelos, todos são professores conhecidos aí do IDP, fizemos, organizamos esse livro, convidamos juízes e assessores de outros gabinetes, né? Todos com atuação no Supremo, para escrever dos diversos temas que envolvem o Habeas Copas no Supremo. Quem tiver interesse, espero que encontrem aí, né? A gente não ganha nada por isso, apenas para divulgar conhecimentos. Bom, o tempo é curto, né? Eu vou tentar falar em torno de 25, no máximo estourando 30 minutos aí, depois passar a palavra para o Caio e, em seguida, para o doutor Marcelo e também pode haver intervenção de todos que estejam participando aí, né? O tema da minha exposição de hoje envolve algumas questões relacionadas à lei de drogas, né? Como vocês puderam ver aí no folder que divulgou o evento, né? Infelizmente, o tempo é curto, tem temas interessantíssimos aí de drogas, como a própria constitucionalidade do artigo 28, do posse de drogas para uso próprio, que está em discussão no Supremo, não dá para falar sobre tudo. Vamos tentar fazer uma... Ficar atento aí ao tema que mais são recorrentes no Supremo em termos de Habeas Copas, né? Eu acho importante, a pesquisa que foi realizada para a elaboração desse livro aqui, demonstrou que das mais de 13 mil Habeas Copas impetrados no Supremo no ano de 2018, na hora que foram 13 mil Habeas Copas, foram deferidas 642 ordens. Dessas 642 ordens, que é um número pequeno, é menos de 2% do que foi impetrado, 317, ou seja, 49%, 49,4% mais específico, ou seja, quase metade dessas ordens deferidas, elas são relacionadas com os delitos tipificados na lei de drogas, na 11.343, né? Não precisa de outro dado para demonstrar a importância disso na prestação jurisdicional do Supremo, né? É um tema de enorme relevância, tem a ver com o direito fundamental de liberdade das pessoas. Eu acho importante pontuar isso, talvez nos tome mais ou menos uns 10 minutos no máximo, né? É pontuar a relevância da atual política de drogas no Brasil como impacto no sistema de justiça criminal, sobretudo no sistema penitenciário, né? Que todos sabem que é lotado, né? Então, eu acho importante falar um pouco disso, uma pequena introdução, como fiz, inclusive, no livro, né? No dia de hoje, no Brasil, adota-se o que se chama de política de drogas em consonância com a sistemática de guerra às drogas. Esses modelos de tratamento da problemática das drogas, eles foram evoluindo ao longo da história, né? Partindo lá nos primórdios da ideia de que o uso indiscriminado das substâncias entorpecentes causam problemas para a liberdade, para a sociedade, até chegar à evolução dessas políticas de drogas, desde o momento em que não havia nenhum tipo de regulação, até o outro extremo, que é o extremo de política de guerra às drogas, né? Isso, no Brasil, vem evoluindo desde as ordenações filipinas, que, na verdade, previam como pena para quem estava utilizando determinado tipo de entorpecente, o exílio para a África, né? Pegava o cara e mandava de volta para a África ou algum confisco de bens, né? Depois, ainda, no Código Penal Republicano, havia pena de multa para aqueles que estavam ali vendendo, consumindo ou portando determinadas substâncias que, na época, chamavam de substâncias venenosas. Ou seja, degredo para a África, pena de multa, não havia uma política de drogas específica no Brasil. Foi só com a Conferência Internacional do Ópio, em 1912, que o Brasil internalizou, que a política criminal brasileira a respeito das drogas começou a adquirir um certo direcionamento ao denominado modelo sanitarista, que, a grosso modo, não enfrentava de forma, com justiça criminal específica, as drogas, mas sim com barreiras alfandegárias, né? Impedindo o tráfego de drogas nas fronteiras e, de outro lado, o tratamento do usuário como doença, né? Inclusive com internações compulsórias, né? E isso prevaleceu no Brasil por aproximadamente 50 anos, até por volta de 1964. O grande marco da política de drogas no Brasil aconteceu com a Convenção sobre Entorpecentes, em 1961, em Genebra, que foi também internalizada pelo Brasil em agosto de 1964. Isso foi coincidente justamente com o regime militar que era vigente na época, né? Então, esse modelo da Convenção de Genebra, ele preconizava um combate mais efetivo às drogas, era capitaneado, foi um contexto internacional que foi desenvolvido pelos Estados Unidos, que, àquela altura, tinha problemas gravíssimos com as drogas vindas da América do Sul, como, por exemplo, a cocaína da Colômbia. Então, eles tinham que fazer um programa de guerra às drogas, né? E o Brasil internalizou isso bem na época do regime militar, que foi desenvolvida a chamada Doutrina de Segurança Nacional, que elegeu os traficantes como inimigos do regime e consideraram as drogas como elementos de subversão. Não é por outro motivo que a juventude da época associou o consumo de drogas à luta pela liberdade, a repressão militar, o sistema de guerra às drogas e a luta pela liberdade. Esse modelo repressivo foi sendo atualizado, primeiro com a Lei 6368, que já era dura com relação ao sistema de tráfico de drogas, e chegou ao seu ápice máximo com a nossa legislação atual, que é 11.343, que, apesar de ter tirado a pena privativa de liberdade do usuário, ela veio com toda a força com o tráfico, aquele estereótipo de narcotraficante aumentando as penas e impondo um tratamento penal e processual, um tratamento processual executório na linha dos crimes hediondos. Então, no sistema de repressão, esse é o que se tem mais avançado, o mais gravoso que se tem, mas, de outro lado, é praticamente unânime a ideia, para quem estuda o tema, de que esse sistema de guerra às drogas não obteve sucesso, quanto à redução dos crimes, quanto à efetiva dissuasão do uso dos estorpecentes, inclusive, é a conclusão que se chegou no anteprojeto que tramita lá no Congresso, elaborado pela comissão que é presidida pelo ministro Ribeiro Danto, da STJ, foi entregue ao presidente da Câmara no ano passado, e eles chegaram à conclusão, com propostas de atualização da lei de drogas, a respeito de que essa política atual não foi capaz de obter sucesso com a redução. Não é tomando partido de nenhum dos dois lados, mas o fato é que, depois da década de 90, houve um aumento no encarceramento no nosso país de mais de 480%. Existe atualmente mais de 720 mil presos no Brasil, sendo que 40% desses presos são presos provisórios. É a terceira maior população carcerária do mundo. Perde para os Estados Unidos, com mais de 2 milhões, para a China, com mais de 1 milhão e 500 mil presos, e fica, inclusive, na frente da Rússia. A média de encarceramento dos nossos presídios, de lotação dos nossos presídios, é de 197%, ou seja, o dobro da capacidade é a média do que existe no nosso país. O Amazonas chega ao absurdo de 484% de taxa de encarceramento, acima do que seria possível para determinados presídios. Um terço da população masculina e três quartos da população carcerária feminina estão presos por conta de crimes relacionados à lei de drogas. Se eu não estou muito errado na matemática, a cada 100 mulheres presas no Brasil, 75 estão presas em razão da lei de drogas. Aqueles que propõem uma sistemática diferente, dizem que isso tem que ser regulado o uso da drogas, afastando os dois extremos do uso permitido indiscriminado e também da proibição total, chegando ao meio termo, com a avaliação de dano e risco de cada substância, e alocar os investimentos que são feitos no sistema de justiça criminal no sistema de educação para a informação dos jovens que são efetivamente quem estão presos no Brasil por conta da lei de drogas. Jovem, negro, de periferia, com baixo grau de instrução. Então, eu fiz esse pequeno apanhado sobre a política de drogas no Brasil, porque eu acho que faz todo sentido quando a gente analisa a problemática que existe hoje em dia, que é de superlotação do presídio e, na verdade, para alguns pode ser até um controle de minorias que tem envolvida a questão das classes sociais e tudo mais. Então, sem querer juízo de valor, eu acho que tem que se pensar a respeito dessa política de drogas no Brasil. Então, eu acho que eu já passei mais de uns 10 minutinhos, acho que mais uns 10 ou 15 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma consideração, senão eu avanço. Então, mais uns 10 minutinhos, eu vou tratar aqui sobre duas matérias específicas que costumam acontecer, ser muito recorrentes lá no Supremo a respeito da lei de drogas, porque não dá para falar sobre tudo. Uma delas é a questão da prisão preventiva, com base no delito de tráfico, que gera uma verdadeira avalanche de processo do Supremo. A gente que trabalha na lida diária com isso lá vê que eu não tenho porcentagem disso, mas é uma quantidade enorme que tem a ver com prisão preventiva e a questão da causa de diminuição lá do parágrafo 4º do artigo 33, chamado tráfico privilegiado. Com relação à prisão preventiva no tráfico, a problemática que se observa é a ausência de elementos concretos para a determinação da prisão preventiva e, muitas vezes, a desproporcionalidade da própria medida. É muito recorrente a inserção nas decisões que determinam a prisão de fundamentação relacionada à garantia da ordem pública, porque o tráfico é um delito de natureza de onda, ele implica o incentivo na prática de outros delitos, como homicídios, porte de armas, crimes contra o patrimônio, prejudica a saúde pública, já que o tráfico de drogas é um crime contra a saúde pública, e causa a intranquilidade social. Você imagina dentro de uma cidade de 8 mil habitantes ali, um traficante de médio porte, o estrago que ele faz dentro de uma comunidade de adolescentes se está em uma cidade pequena. Então, muitas fundamentações vêm nesse sentido, de garantia da ordem pública, de defesa da sociedade. Ocorre que essa expressão, ordem pública, ela é a vaga, ela tem conteúdo indeterminado. Essa ausência de um referencial seguro, um referencial semântico, coloca em risco mesmo a pessoa que está sofrendo a persecução penal, porque o juiz pode, de toda forma, colocar o que se entende como ordem pública de uma maneira aberta demais. Então, a jurisprudência vem para regular um pouco essa questão e predomina que a prisão preventiva, como garantia da ordem pública, ela é legitimada apenas se ficar evidenciado ali no caso concreto, um prognóstico de que o investigado volte a delinquir, um prognóstico de residência a respeito daquela conduta. Nessas custódias implementadas em razão da lei de drogas, esse risco à ordem pública, ele tem uma interpretação bem específica, porque sempre deve estar em jogo a questão da quantidade da droga e a natureza da droga envolvida. A lei 11.343, lá no artigo 28 e no 52, inciso 1, diz que as autoridades, elas devem justificar o que estão enquadrando, seja o delegado de polícia, seja o juiz na hora da sentença, e ali deve justificar o que está enquadrando ali com relação ao tráfico ou o usuário. Tem que ver as condições que se desenvolveu a ação criminosa, as condições locais, a quantidade da droga, a qualificação, os antecedentes do agente, isso tem tudo previsto lá. Ocorre que a jurisprudência do Supremo tem decidido de forma recorrente que a quantidade relevante da droga, quando associada à forma de acondicionamento, a apreensão de outros instrumentos voltados ao tráfico, ela é, sim, elemento apto a justificar a preventiva como garantia da ordem pública. E eu explico isso. Eu cito aqui, são precedentes que talvez não sejam tão recentes, mas eles refletem de forma bem objetiva com o entendimento Supremo. Quem quiser anotar aí é o habeas corpus 109-528, da relatoria da ministra Rosa Weber, habeas corpus 153-389, relatoria do ministro Marco Aurélio, julgado em março de 2019, habeas corpus 123-837, do ministro Gilmar Mendes, uma votação por unanimidade. Então, esses precedentes aí, que refletem a jurisprudência do Supremo, dizem que a quantidade e a natureza são aptos a demonstrar um juízo de probabilidade, porque é muito pouco provável, no juiz analisando aquilo ali, que uma pessoa, por exemplo, encontrada com a quantidade de 20 quilos de cocaína, naquele momento da prisão em flagrante, não esteja, de alguma forma, pelo poderio econômico que aquilo significa, pela quantidade de droga, pelo valor que aquilo representa, que aquela pessoa não esteja, de alguma forma, ligada a uma criminalidade mais organizada. Portanto, essa quantidade de droga, ela seria apta a justificar uma garantia da ordem pública, por quê? Como eu havia dito, porque é uma possibilidade de reiteração, já que aquela pessoa tem um envolvimento mais caracterizado com o tráfico de drogas. Ocorre que essa mesma questão da quantidade e natureza da droga, ela também é utilizada com o sinal trocado, para se deferir ordens de habeas corpus, quando a quantidade e a natureza da droga, a quantidade principalmente, é de pequena monta. E, por si só, ela demonstra que, junto com a primariedade do agente, junto com a ausência de outros elementos capazes de presumir a dedicação ao tráfico de drogas, ela demonstra que essa pessoa é o iniciante no mundo do tráfico, é a pessoa, é o pequeno traficante, que provavelmente, sobre os holofotes da justiça, não vai se sentir incentivados a reiterar. Está aí a questão que, nesse caso, não havia fundamentação para a prisão preventiva, já que não há um prognóstico relevante de que aquela pessoa vai voltar a reiterar. E, nesses mesmos casos, o prognóstico que se faz é que essa mesma pessoa, ao final do processo, vai ter direito à incidência da causa de diminuição do 33 para 4. Aí entra a questão da proporcionalidade da prisão, já que, naquele momento da prisão preventiva, aquela pessoa não tem aqueles elementos ali. Se, ao final do processo, há um prognóstico que ela vai ter a causa de diminuição, implicando, inclusive, o regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos, essa prisão preventiva não pode subsistir, porque seria uma medida mais gravosa no início do que se teria ao final do processo. Você pensa que uma pessoa de primário de bons antecedentes pega a pena mínima de 5 anos no tráfico de drogas. Ela tem direito à causa de diminuição no patamar de 2 terços, vamos dizer, o patamar máximo. Essa pena vai para 1 ano e 8 meses. Nesse caso, como ela é primário de bons antecedentes, vai lá o regime aberto e ele teria direito ainda à substituição por pena restritiva de direito. Então, há de se lembrar também que a questão da liberdade provisória nos delitos tráficos está superada no julgamento do habeas corpus. A vedação da liberdade provisória está superada no julgamento do habeas corpus 104.339. Foi declarada a inconstitucionalidade dessa expressão liberdade provisória lá no artigo 44 da lei de drogas. Então, eu cito aí como precedente desses entendimentos todos que eu estou reportando a vocês o habeas corpus 140.379 140.379 do ministro Marco Aurélio, relator para o acordo do ministro Roberto Barroso, o ministro Marco Aurélio ficou derrotado nessa, e do ministro Teori Zavascki lá de 2016. É uma jurisprudência que já está bastante assentada. Habeas corpus 135.250. Olha que caso interessante. O ministro Teori na época assentou. Não bastasse o alto de constatação preliminar atestar que foram apreendidos 2,9 gramas de crack e 5,1 gramas de cocaína a revelar diante da quantidade da substância a desproporcionalidade da medida. É óbvio que uma pessoa presa com 2,9 gramas de crack e 5 gramas de cocaína não pode ser comparada nesse momento de prisão preventiva com uma pessoa que é encontrada com 20 kg de cocaína. Só que a realidade que a gente vê nos nossos presídios, como já assentou o ministro Lewandowski em um julgamento importante no habeas corpus, é que o sistema penitenciário é abarrotado de pessoas que são caracterizadas como esses pequenos traficantes e muitas vezes só vão ser soltos para que haja uma proporcionalidade nessa prisão, afastando essa proporcionalidade quando chega um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Passou pelo Tribunal de Justiça, passou pelo STJ e muitas vezes sequer conhece do habeas corpus, chega no Supremo Tribunal Federal depois de um ano, um ano e meio preso. Será que esse pequeno traficante primário de bons antecedentes que vai ter direito a causa de diminuição no final do processo precisaria estar preso colocando 700 mil pessoas, colocando 3 quartos das mulheres presas no Brasil em encarceramento? É uma discussão que tem que ser levada a sério e foi por isso justamente que eu falei sobre aquele histórico todo de política criminal. Esses entendimentos eles têm sido utilizados inclusive de forma monocrática pelos ministros a revelar que estão pacificados, porque o ministro só pode dar essa decisão monocrática se nas turmas estiverem assentadas a jurisprudência pacificada. Então, esses elementos de ausência de fundamentação e ausência de proporcionalidade são elementos que têm a ver com as causas de pedir dos habeas corpus. Para finalizar esse tópico é muito importante chamar a atenção que não existe no Brasil um preceito legal, uma definição legal do montante de droga que deve ser considerado para fins de diferenciação, seja entre o usuário e o traficante ou mesmo entre o pequeno traficante e o grande traficante. Não existe no Brasil o critério legal a respeito da quantidade da droga para fazer-se essa diferenciação. No Brasil é adotado o sistema judicial de avaliação. portanto, a análise, os estudos dessas decisões do Supremo para se valorar essa quantidade como o Supremo aos turmas ou até individualmente tem se decidido a respeito disso é muito importante para a gente saber do que a gente está falando como pequeno traficante que deveria ou não permanecer preso até o final do processo. Então, eu já vou me seguindo aqui para o meu último tema. eu acho que vou falar no máximo mais uns 10 minutinhos eu acho que eu já estou até me alongando demais. Vou tentar ser breve a questão relacionada à dosimetria da pena do tráfico lá na causa de diminuição. Essa causa de diminuição obviamente está dentro do contexto de individualização da pena e a individualização da pena como todos sabem é um princípio constitucional. Tem a finalidade de eleger dentro das penas disponíveis aquela que vai ser aplicada ao acusador tanto quer em sua espécie quanto na quantidade bem como a maneira de execução. Tudo tem a ver com a individualização da pena. Portanto, o juiz deve justificar de forma adequada e fundamentada todos os contornos relacionados à medida de responsabilização por aquele fato praticado da pessoa. Esse 33,4 ele foi uma inovação da lei 11.343 é uma inovação voltada à pessoa que é agente primário de bons antecedentes não se dedique a atividades criminosas e que não integre organização criminosa. Isso é uma medida evidente de política criminal para estabelecer um tratamento menos rigoroso àquele indivíduo que é reconhecido como pequeno traficante e evidentemente reconhecendo a menor reprovabilidade da conduta que ele praticou que não pode ser comparada ao grande traficante. Mais uma vez por isso mesmo esse cara não deveria estar preso desde o início do processo. Isso está em discussão. Isso que eu falei agora a respeito da política criminal está preconizado em alguns precedentes aí eu cito do ministro Gilmar Mendes o habeas corpus 159829 que foi julgado em agosto de 2018 que traz esse viés a respeito do 33 para o quarto que é o famoso tráfico privilegiado. O Supremo no habeas corpus 118 533 lá do Mato Grosso ele assentou que esse o traficante que é enquadrado nesse tráfico nesse para o quarto do artigo 33 ele não fica submetido a aqueles gravames aquelas situações jurídicas desfavoráveis previstas lá na lei dos crimes hediondos como lapsos temporais diferenciados para progressão de regime vedação do livramento condicional não esses gravames não incidem aí no traficante do 33 para o quarto em razão da decisão que foi dada no Supremo nesse habeas corpus então vamos lá primariedade bons antecedentes não integração organização criminosa não dedicação a atividade criminosa eu digo que a primariedade é algo muito objetivamente assentado é uma certidão dizendo que se o cara é ou não é reincidente é uma coisa objetiva já no tocante aos maus antecedentes há uma discussão importante a respeito do que pode ser considerado maus antecedentes para o juiz negar a aplicação do 33 para o quarto o Caio a gente conversou um pouco antes vai falar um pouquinho dessa justificativa com relação aos maus antecedentes que existe inclusive uma jurisprudência muito recente do Supremo a respeito disso o ponto que eu quero chegar para encerrar minha participação é quanto aos requisitos relacionados ao envolvimento do acusado na criminalidade que é não se dedicar à organização criminosa e não integrar organização não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa é recorrente a rigor o habeas corpus que chega no Supremo tratando dessa matéria ele não é sequer conhecido porque você assentar que o cara tem envolvimento com o tráfico ou não demanda o envolvimento de fatos e provas que é algo vedado em termos de habeas corpus existe em precedente disso o habeas corpus 116 961 da Bahia terra da Mariana ministro Luiz Fux e o 119 358 da ministra Carmem Lúcia assentando que não se conhece de habeas corpus para envolvimento de matéria fática especificamente para dizer se o cara tem ou não envolvimento com a criminalidade mas é muito recorrente que sejam dadas preferidas ordens de ofício quando essa ilegalidade ela é patente cito aí como precedente do ministro Luiz Roberto Barroso habeas corpus 111 309 e da ministra Rosa Weber 120 095 volto ao tema da quantidade e ao tipo de droga traficada porque aqui na causa de diminuição do paráfro quarto ela também é um elemento muito importante só que ela aqui não é analisada da mesma forma como é analisada a prisão preventiva a quantidade e o tipo de droga lá a gente já falou como ela é analisada na prisão preventiva aqui ela não pode ser considerada de forma isolada para o afastamento a necessidade do juiz para além da quantidade e natureza da droga justificar o afastamento com outros elementos que realmente comprovem a participação dele no tráfico de drogas vamos dizer por exemplo uma pessoa dentro de uma comunidade preso com 20 quilos de cocaína com arma de fogo com radiocomunicador dentro de uma comunidade que é dominada pelo tráfico de drogas esses elementos todos demonstram que sim ele tem envolvimento com o tráfico de drogas porque a pessoa com aquela quantidade naquelas circunstâncias está evidente que ele tem participação que dedica sua vida ao tráfico de drogas situação diferente do chamado mula do tráfico que pode ser preso com a mesma quantidade de droga mas não há outro elemento qualquer de envolvimento dele com organização criminosa para além do mero transporte da droga que muitas vezes é feito com base em ameaças e com base em troca de dinheiro mas daí você assentar o envolvimento dele com a organização criminosa são outros 500 esses precedentes estão aí habeas corpus 138 138 do ministro Ricardo Lewandowski 124 107 e tem todos os outros que depois quem tiver interesse eu encaminho então assim chegando agora realmente ao final da minha fala quem quiser se aprofundar um pouquinho mais a respeito daquela questão da política de drogas eu recomendo fortemente as obras do Salo de Carvalho e da Roberta do Boque Pedrinha que é uma professora do Rio de Janeiro que faz um um apoiado muito importante a respeito dessas políticas de droga e fazem críticas importantes a respeito de como isso tem sido desenvolvido agradeço aí a audiência de todos espero não ter me estendido muito e abra as palavras aos colegas aí e se ninguém tiver comentários eu acho que o Caio já pode prosseguir bom dia a todos eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelos coordenadores doutor Rafael doutora Mariana doutor Gustavo doutor Vinícius e dizer que é uma honra muito grande poder compartilhar a mesa com o Rafael com o doutor Marcelo e poder fazer parte desse curso aqui no no IDP bom eu gostaria de dar continuidade ao que o Rafael estava dizendo sobre a questão do parágrafo quarto da causa de diminuição e tocar no assunto específico sobre ele que seria o que como o Rafael disse faça necessário para a aplicação da causa de diminuição que o acusado preencha acumulativamente os quatro requisitos ou seja que ele seja ele não tenha antecedentes que seja primário não se dedique a atividades ilícitas nem integre organização criminosa quanto a a dedicação a atividades ilícitas sobreviver uma controvérsia que ensejou conclusões distintas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do STJ que houve até uma questão particular que depois eu vou tocar no assunto sobre o que poderia se considerar ou não para fim de se concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas e no caso a controvérsia específica dizia a respeito de se considerar ou não inquéritos ou processos em curso para se dizer o sujeito como ele tem os inquéritos em curso ou como ele tem outros processos ou ainda condenações não transitadas em julgar que esses dados revelariam uma liquidez necessária para que se conclua no sentido de que ele se dedica aí a questão no Superior Tribunal de Justiça ela foi decidida na terceira sessão então ou seja foi pacificada a jurisprudência no sentido de que esses elementos são seguros e revelam dedicação a atividades criminosas então ou seja ainda que o sujeito não se dedicasse não integrasse a organização criminosa fosse primária e não tivesse antecedentes ele não faria jus a esse benefício em razão dos processos em curso a questão foi submetida ao Supremo e a primeira decisão nesse sentido de maior relevância ela se deu no âmbito da segunda turma lábias corpus número 151 431 de relatoria do ministro Gilmar Mendes e ali por empate na votação o ministro Celso de Mello estava ausente a turma deferiu a ordem entendendo que considerar inquéritos e processos em curso para se valorar na dosimetria da pena transgredia o princípio constitucional da não culpabilidade aí ali no voto do relator quem quiser depois pode verificar ele utiliza como fundamento a decisão do plenário em sede de repercussão geral do recurso extraordinário número 591054 de relatoria do ministro Marco Aurélio que ali se decidiu que inquéritos e processos em curso ou condenações ainda não transitadas em julgado não poderiam ser valoradas como maus antecedentes tendo em vista o princípio constitucional da não culpabilidade então seja nesse caso específico a segunda turma estendeu esse entendimento do Supremo e para fins de considerá-lo também como uma causa obstativa considerar esses processos em curso na terceira fase da dosimetria especificamente nesse contexto do tráfico de drogas essa questão passou no Supremo houve um tempo em que havia divergência entre os órgãos fracionários no sentido de que a segunda turma decidia nesse sentido depois dessa decisão ainda que tomada por empate e a primeira turma majoritariamente decidia da mesma forma que o STJ no sentido de que esses inquéritos ou esses processos eram dados válidos aí recentemente esse ano a primeira turma uniformizou a jurisprudência e passou a entender da mesma forma que a primeira aí eu cito título exemplificativo H-Corpus número 173-806 de relatoria do ministro Marco Aurélio e H-Corpus número 166-385 também de relatoria do ministro Marco Aurélio eu acho que essa questão também ela se mostra relevante para se refletir sobre a questão de segurança jurídica do nosso sistema porque se verifica que o STJ uniformiza uma jurisprudência e depois por uma decisão de turma o Supremo derruba essa jurisprudência as turmas ficam decidindo de formas conflitantes e me parece que essas controvérsias tendem a impedir uma segurança jurídica sólida aqui no Brasil porque o Supremo atuando numa sede de quarta instância levantando em vista circunstância de que todas as outras instâncias já decidiram que é uma das vicissitudes do nosso sistema então eu gostaria de chamar a atenção sobre esse ponto e outro tema que eu gostaria de chamar a atenção que chega com bastante incidência no Supremo é quanto a configuração típica do artigo 35 da lei de drogas que é a associação para o tráfego e aqui sobre esse ponto eu vou fazer eu vou trazer precedentes do Supremo Tribunal sobre essa matéria com base na legislação anterior de como o Supremo decidia que na época era o artigo 14 da lei 6.378 e justamente fazer esse paralelo com o que o Supremo decidiu hoje e o quadro que nós encontramos hoje como os tribunais têm decidido porque é muito comum se verificar que cada tribunal decide de um jeito eles consideram uma base probatória para se condenar de uma forma ou de outra isso é muito curioso também aí eu passo a leitura do tipo que associaram essas duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 e parágrafo primeiro a legislação anterior a lei 6.378 no artigo 14 a redação era muito parecida associaram-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 12 ou 13 isso da legislação anterior e o que eu gostaria de chamar a atenção principalmente é que esse crime como ele tem como verbo nuclear justamente o associar esse associar obviamente ele não pode ser considerado como um mero ajuste ocasional que seria apto a caracterizar um concurso de pessoas ele exige muito mais ele se faz como um paralelo ao associar esse para fins de quadrilha do artigo 208 esse artigo 35 na verdade ele se constitui num crime contra a paz pública especial em relação a quadrilha porque ele tem a finalidade específica de que os crimes visados pelo grupo se constituam nos crimes da lei de drogas delimitados no próprio tipo então ou seja é muito comum que pessoas sejam condenadas por esse tipo ou muitas vezes denunciadas sem que exista essa associação esse vínculo associativo caracterizador de uma relação estável e permanente isso que é o essencial que o vínculo se mostre duradouro a partir de uma associação prévia autônoma em relação à própria traficância e essa vontade tem que ser estável e permanente eu encontrei sobre a época do artigo 14 um voto do ministro Sepúlveda pertence que é muito elucidativo sobre isso ele diz o seguinte sobre o artigo 14 aduzir ser o dispositivo duplamente heterodoxo mas nele não apenas se institui a quadrilha de dois o que também é algo muito peculiar mas também claramente se dispensa o elemento mais característico dos tipos de associação para delinquir a permanência no sentido da predisposição a prática de um número indeterminado de crimes não consigo entender de outro modo a cláusula do tipo segundo a causa se dispensa a sua configuração o fim da prática reiterada dos delitos por isso mesmo para não confundir a associação do artigo 14 com a mera coautoria na prática dos crimes 12 e 13 o que resta ao intérprete é extrair do verbo nuclear do tipo associar-se à exigência de um mínimo de acertada organização prévia ainda que para a comissão de um dos delitos ou seja aqui eu abri as corpos número 75 233 da primeira turno redator do acórdão o ministro Moreira Alves ou seja com isso vai possível se verificar que desde a legislação anterior o Supremo já definia como era necessário que existisse um vínculo prévio e autônomo em relação ao tráfico e essa relação deveria ser duradoura porque não faz sentido acumular ou seja se o sujeito for denunciado ou condenado pelo tráfico e pela associação a dosimetria vai ser feita em concurso material então não faz sentido impor uma pena tão alta por um mero concurso de agentes pro tráfico faz-se necessário muito mais que essa relação de estabilidade permanência justamente por se tratar de um crime contra a paz pública aqui nesse mesmo sentido também na sobre a legislação anterior o habeas corpus número 72 624 do relator ministro Maurício Correia e o habeas corpus número 64 840 da primeira turma relator o ministro Nery da Silveira que os dois nesse sentido deixam muito claro sobre o paralelo que existe entre a quadrilha e o artigo 35 que não se pode se desvencilhar dessa interpretação né caso contrário a condenação mostra-se ilegal porque se traduz no caso contexto fático um concurso de agentes e não uma quadrilha ou uma associação para o tráfico aí a partir da legislação nova do artigo 35 o Supremo manteve essa jurisprudência e continua a entender que se faz indispensável a vinculação estável e permanente aqui por exemplo eu posso citar no âmbito da segunda turma o habeas corpus número 124 164 relator o ministro Teori Zavascki e aqui a turma acolheu né ela decidiu principalmente com base na doutrina do professor Vicente Gre o que o professor defende que para a incidência do delito agora comentado em virtude da cláusula reiteradamente ou não poder-se entender que também configuraria o crime simples com curso de agentes porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta possível parece-nos todavia que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela haverá necessidade de um ânimos associativo isto é de um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato uma verdadeira vontade necessária prática do crime visado e por que isso tudo é relevante porque o que se verifica é que os tribunais eles não a grande maioria que chega no Supremo principalmente a gente consegue verificar uma grande confusão que existe que eles não separam para condenar pelo 35 um vínculo prévio o que ali é uma grande confusão entre um concurso de vontades de pessoas presas em flagrantes em um determinado contexto que obviamente é um contexto que se traduz em concurso de agentes para fins de aumentar a pena então por exemplo é muito comum fundamentações no sentido de que foram presos conjuntamente e também questões sobre a quantidade da droga e tal e nada que se indique em questão de provas sobre um 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 diferente que existisse entre os agentes então no âmbito do Superior Tribunal de Justiça também há várias vários julgados reformando decisões dos tribunais de justiça dos tribunais regionais nesse sentido também sobre o que o Rafael falou sobre a questão de se analisar isso em sede de habeas corpus ou não eu também gostaria de frisar que em regra é muito difícil se analisar isso em sede de habeas corpus justamente porque ele pressupõe a liquidez dos fatos né habeas corpus desautoriza a incursão no conjunto fático probatório contudo é plenamente possível nos casos em que as premissas fáticas estejam delineadas nos pronunciamentos das instâncias anteriores que o Supremo faça não uma análise do conjunto fático probatório mas só uma uma revaloração jurídica para se verificar se aquela prova indicada é ou não o suficiente para se concluir que os acusados constituíram de fato uma associação né em regra portanto não é possível por se pressupor uma análise do conjunto fático probatório contudo há casos em que isso é possível sim quando haja liquidez entre os fatos né quando os fatos delineados nas instâncias sejam plenamente passíveis de serem valorados só e que o julgador não precise buscar provas não precise de dilação probatória nesse sentido também a decisão que eu havia citado anteriormente habeas corpus número 124 164 que o ministro teoria deixasse muito claro como também o recurso em habeas corpus número 75 236 ministro sepulveda pertence e sobre essa questão específica de revaloração ou de essa distinção entre revaloração de prova e de análise de prova está muito claro também nos trata da matéria mas é muito importante o Supremo aplica isso reiteradamente no recurso extraordinário número 122 011 relator o ministro Moreira Alves passando agora sobre um outro tema que eu gostaria de tocar que é a questão da tipicidade da importação ou da aquisição de sementes de maconha porque havia uma controvérsia relevante sobre se essa conduta se amoldava ao artigo 33 parágrafo primeiro que prevê no capítulo do tráfico e no parágrafo primeiro o tráfico por equiparação seria aqui o caso sobre a controvérsia especificamente quem importa exporta remete produz fabrica adquire vende expõe a venda oferece fornece tem depósito transporta traz consigo ou guarda ainda que gratuitamente sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar matéria-prima insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas a questão portanto ela fica situada sobre se a semente se trata ou se elas se constituem em matéria-prima ou insumo destinado à preparação de drogas aqui para se interpretar essa controvérsia deve-se levar em consideração principalmente a questão do princípio da legalidade e da taxatividade que é exigida para a interpretação dos tipos penais não pode o intérprete para interpretar para aplicar determinado tipo estendê-lo além do que é previsto e nem é possível que ele faça interpretações analógicas para prejudicar o acusado e aqui especificamente sobre a semente o importante é que se constate que na semente por si só não existe o princípio ativo é preciso que se interprete o artigo 33 aqui com a portaria número 344 essa é a questão relevante porque o que é proibido não é necessariamente a semente e sim o princípio ativo da droga que no caso seria o THC essa questão passou muito tempo o STJ decidindo no sentido de que a semente configuraria a matéria-prima e o próprio Supremo Tribunal também decidindo que isso seria matéria-prima acontece que no ano passado na segunda turma no habeas corpus número 144 762 no redator do acordo ministro Gilmar Mendes e habeas corpus número 144 161 relator ministro Gilmar Mendes se decidiu que a semente não era matéria-prima e por que a matéria-prima ela exige que o material constitua parte do produto no caso da semente isso não se verifica porque a semente precisa de uma transformação o que é matéria-prima para maconha não é a semente é a planta e a própria portaria ela proíbe não a semente ela proíbe a planta a semente por si só ela é inócua eu trago aqui até o conceito de matéria-prima que diz que substâncias que podem ser extraídas ou produzidas dos entorpecentes causadores de dependência a semente não tem THC e ela também por si só ela não vira planta ela precisa passar por um procedimento de germinação e depois vai se constituir planta que por sua vez vai ser possível dela se extrair o THC então levando em consideração o princípio da legalidade o princípio e a questão da interpretação que deve ser taxativa não se pode alargar o conceito de matéria-prima para se entender que a matéria-prima e que a semente ela é a matéria-prima então por isso mesmo a conduta de quem importa ou de quem adquire sementes de maconha ela não se reveste de tipicidade também é uma decisão bem relevante bastante densa dessa questão do ministro Celso de Mello que é uma vez corpus número 143 890 em que embora ele não tenha participado na turma dos julgamentos essa decisão em sede monocrática ele exaure a matéria e eu voto uma decisão muito muito didática que ele aborda também no começo essa questão da taxatividade ele explica porque não se pode alargar tendo em vista a circunstância de que a conceituação de matéria-prima não permite que a semente nela se enquadre então acho que isso também é uma matéria muito relevante porque foi outra vez em que o Supremo acabou mudando sua jurisprudência e isso teve circunstâncias também com a jurisprudência do STJ e consequentemente de todos os outros tribunais um outro ponto que eu gostaria de focar também eu gostaria de fazer só considerações breves porque a decisão recentes parece também um assunto relevante que é sobre a relação existente entre o artigo 33 que seria o tráfico de drogas e o artigo 34 que é a conduta de quem porta instrumentos destinados à fabricação dos entorpecentes e o aspecto específico que eu gostaria de chamar a atenção seria sobre quando esses crimes constituem infrações autônomas ou quando existe uma relação de absorção entre eles o artigo 34 ele diz o seguinte fabricar adquirir utilizar transportar oferecer vender distribuir entregar a qualquer título possuir guardar ou fornecer ainda que gratuitamente maquinário aparelho instrumento ou qualquer objeto destinado a fabricação preparação produção ou transformação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar ou seja pela redação do texto se verifica que ele é um crime autônomo ele tem um preceito primário e um preceito secundário autônomo em relação ao tráfico só que em determinados contextos concretos é possível verificar que condutas que se ajustam a esses núcleos elas se exaurem no tráfico de drogas e por isso você perde uma relação de independência entre os casos e com isso você precisa aplicar o princípio da construção que o princípio da construção é um critério de resolução de conflito aparente de normas junto com o princípio da especialidade da subsidiariedade em que o crime meio absorve o crime absorvido pelo crime fim no caso em que as condutas os bens tutelados pelo crime meio elas ficam exauridas no próprio crime fim e há essa relação de dependência que não permite que haja punições distintas isso não é permitido porque nesses casos em que haja essa relação de dependência o artigo 34 ele acaba se constituindo num mero ato preparatório do tráfico de drogas e aqui por exemplo isso fica muito claro vamos supor num contexto concreto em que o sujeito é preso traficando vendendo entorpecentes cocaína vamos supor que seja cocaína e na casa dele são encontrados instrumentos de fabricação da cocaína no caso havendo apreensão no mesmo contexto fica evidente que há essa relação de dependência que desautoriza a imputação ou a penação por dois crimes autônomos porque a fabricação desses instrumentos se exauriu no próprio tráfico de drogas situação diversa poderia se cogitar quando por exemplo o sujeito é preso traficando maconha em sua residência são encontrados instrumentos destinados à fabricação de cocaína aí obviamente você não tem como estabelecer um contexto de dependência entre uma e outra e aí se justifica porque você não houve mais um mero ato preparatório de se vender de traficar cocaína mas sim um elemento que autônomo e desvinculado do próprio contexto da traficância e nesse sentido eu gostaria de citar o habeas corpus número 170 460 640 que é um habeas corpus bem recente foi jogado em fevereiro desse ano do ministro Marco Aurélio e habeas corpus número 109 708 segundo a turma o relator foi o ministro Teori Zavascki e ali no caso específico do ministro Marco Aurélio se tratava de um sujeito preso em flagrante por traficar cocaína as policiais foram à sua residência e lá encontraram instrumentos destinados à fabricação de drogas no caso específico de cocaína consistentes em um liquidificador seis panelas seis vasilhas de plástico uma peneira quatro pratos dois envólucos feitos com fita adesiva caixa de papelão e pinos destinados à fabricação de cocaína conforme isso ficou muito claro no acordo do Tribunal de Justiça e também na própria denúncia o caso concreto o Tribunal de Justiça entendeu por aplicar o concurso material seja o acusado havia sido condenado pelo tráfico e também pelo artigo 34 o Supremo Tribunal numa votação unânime da primeira turma entendeu ali o seguinte o voto do relator é possível considerar que ele disse que embora os crimes sejam autônomos no caso concreto a posse dos instrumentos destinados constituiu-se numa mera um mero ato preparatório do artigo 33 que era vinculado justamente por se tratar de tráfico de cocaína e de instrumentos destinados à fabricação de cocaína então o Tribunal aplicou o princípio da construção e fez com que subsistisse somente a condenação pelo tráfico desautorizando a condenação pelo 34 embora a doutrina isso é importante ressaltar embora nessa relação específica não exista a necessária dependência que viabilize se conclui pelo concurso material a posse desses instrumentos ela pode ser valorada na primeira fase da dosimetria como circunstâncias judiciais negativas isso é importante para fins de individualização para que se separe a situação daquele que só estava traficando daquele que dispunha de toda uma estrutura para se fabricar a droga embora não se tratasse de um crime autônomo no habeas corpus que eu citei de relatório do ministro Teorício fica muito claro também e por último para encerrar aqui minha minha participação eu gostaria só de tocar no assunto que o doutor Marcelo vai abordar maior amplitude que seria sobre a insignificância nesse contexto de tráfico de drogas e quando o livro foi escrito no capítulo do doutor Rafael havia uma controvérsia que ainda existe na verdade relevante sobre a aplicabilidade ou não do princípio da insignificância em relação ao tráfico de drogas e ali pelo que eu me lembro no capítulo ele citou havia a citação de um voto do ministro Sepulveda pertence em que ele dizia eu não afasto de maneira perimpitória a aplicabilidade da insignificância só que no caso concreto não vejo como isso seja possível só que a jurisprudência do tribunal ela se firmou no sentido de que o tráfico de drogas independentemente da quantidade ele é incompatível com o princípio da insignificância e o que eu gostaria de chamar a atenção é que isso aparentemente se alterou a partir do julgamento do ABS Corpus número 127 573 em relatoria do ministro Gilmar Mendes em que o caso concreto se tratava de um acusado uma mulher condenada a seis anos e nove meses por tráfico de drogas pela posse de um grama de maconha aí ali a segunda turma numa votação majoritária concluiu que havia uma desproporcionalidade flagrante e o ministro Gilmar no seu voto ele diz que afastar a aplicação da insignificância de forma peripetória isso está muito mais vinculado a uma questão de política criminal arbitrária do que necessariamente por critérios dogmáticos porque não existem critérios dogmáticos que levem à exclusão do princípio da insignificância então somente a partir da espécie de crime se é tráfico se é crime contra a administração pública ou o que seja e no caso ele entendeu que se revelava aplicável o princípio da insignificância e absorveu a paciente no caso concreto portanto acho que o doutor Marcelo vai explorar essa questão com maior profundidade essas são as contribuições que eu gostaria de fazer não sei se alguém quer perguntar algo quer fazer alguma participação de toda forma eu reitero que muito agradecido pela oportunidade e muito feliz de poder participar só uma colocação muito rápida essa questão da semente de maconha é muito interessante porque o fato objetivo algumas decisões acho que do ministro Roberto Barroso não entrou de princípio nessa questão da insignificância ou da ausência de tipicidade formal mesmo por ausência do princípio ativo mas o fato é que a semente de maconha que é importada seja dos Estados Unidos ou da Holanda ela não tem o princípio ativo THC portanto ela não seria apta a caracterização do delício isso é muito interessante o que é apto é o próprio procedimento que a semente vai passar para que ela se torne planta e por isso mesmo matéria-prima passivo de produzir o THC a semente não é insumo para a produção de maconha apesar do que você botar ela num vasinho e botar água ela vira vira planta é insumo e o STJ vinha decidindo de forma diferente dizendo que havia tipicidade achei é um tema moderno super interessante bom pessoal primeiro então queria agradecer o convite que me foi feito pelo IDP em especial ao Gustavo a Mariana ao Rafael e ao Vinícius que são os organizadores do livro que a gente lançou lá no Supremo os juízes e os assessores dos ministros do Supremo queria parabenizar o Rafael e o Caio pelas exposições extremamente detalhadas eu acho que para quem acompanha jurisprudência do Supremo para quem trabalha diretamente com esse tipo de tema é um material riquíssimo porque descreveram praticamente com detalhes todas as questões controversas ligadas ligadas a drogas que são examinadas semanalmente na jurisprudência do Supremo eu particularmente confesso que aprendi muito aqui porque eu não lido diariamente com habeas corpus então realmente não estava por dentro de todas essas questões então foi muito interessante para mim o Caio inclusive me apresentou esse julgado da segunda turma sobre o princípio da insignificância em matéria de drogas que eu não conhecia também achei muito interessante então a minha exposição aqui não vai ser tão detalhada quanto a de vocês eu quero fazer umas observações gerais a respeito do que tanto o Rafael quanto o Caio falaram e também alguma coisa sobre o que o Caio disse agora sobre a aplicação do princípio da insignificância especialmente em crime de perigo abstrato e eu vou começar dizendo que e essa é uma posição minoritária mas eu tenho um problema em considerar o crime de drogas como um crime que protege bem jurídico difuso porque eu acho que saúde pública é um falso bem jurídico é um bem jurídico aparente essa ideia não é minha é do Schunemann na Alemanha e é uma crítica que ele faz justamente ao julgado em que o Tribunal Constitucional alemão considerou que era constitucional a tipificação como crime do porte de drogas porque ele dizia que não há um bem jurídico saúde pública porque bem jurídicos super individuais são indivisíveis e como saúde pública nada mais é do que a soma da saúde de diversas pessoas não haveria esse bem jurídico saúde pública esse é um subterfúgio retórico para a gente tipificar com uma conduta que na verdade meramente viola uma moral de uma determinada parcela da sociedade especialmente quando a gente considera que o uso de drogas é algo milenar na cultura humana e não é um crime mala em re mas sim um mala em proibita ele é crime porque a lei proíbe e não porque ele ofende a nossa ideia do que deve ser efetivamente tutelado eu penso que a proibição de drogas num estado de direito ela não cumpre propriamente a sua função a função do estado de direito é garantir o livre desenvolvimento das pessoas e não se portar como um estado paternalista que pretende dizer aos outros o que é melhor para a sua vida aliás esse tipo de concepção de estado é o que gera mitos e heróis como a gente tem por aí hoje em que as pessoas imaginam que será o estado que vai nos dizer o que é melhor para nós ao invés de criar cidadãos responsáveis pela sua própria vida que possam tomar as decisões que lhe parecerem mais adequadas ainda que isso implique em prejuízo à própria saúde e aqui eu estou falando de cidadãos responsáveis não alguém que tem algum tipo de problema mental ou que seja menor de idade mas o uso de drogas existem pesquisas que demonstram isso inclusive tem um neurocientista inglês o David Nutt que tem uma pesquisa interessantíssima sobre qual droga faz mais mal às pessoas não só para si próprio quanto aos outros e ele demonstra que o álcool faz mais mal para as pessoas do que por exemplo drogas leves como a maconha e ainda assim o álcool é permitido e a maconha é proibida bom claro essas são considerações de certa forma extrapenais de política criminal mas como diz o professor Roxin questões de política criminal e dogmáticas elas são interligadas e especialmente já puxando então um gancho para um processo que está sendo julgado no Supremo que é eu não lembro não sei se eu vou achar o número dele fácil aqui é o RE 635-659 que todo mundo conhece que se discute a inconstitucionalidade do tipo penal de uso ou porte para consumo de drogas já tem 3 votos no sentido da inconstitucionalidade e me parece realmente que esse tipo penal não faz sentido que o direito penal pretenda punir com a ameaça de sanção criminal alguém que pretende usar algo que supostamente pode fazer mal somente para si próprio é claro que existe no nosso estado de direito no nosso ordenamento jurídico algumas regras que protegem o cidadão contra si próprio regras que tem um conteúdo paternalista então por exemplo se eu saio na rua sem usar um cinto de segurança eu posso receber uma multa uma sanção administrativa por não estar protegendo a mim próprio pela falta de uso de cinto de segurança mas me parece desproporcional punir com uma ameaça penal uma conduta que só faz mal a mim mesmo é claro que alguém vai dizer ah mas se você usar droga pode ser que você eventualmente dirija depois e isso gere um acidente bom mas para isso nós temos uma situação de qualificação no fato de você dirigir dessa forma se você matar alguém você também já tem um tipo penal para isso então não me parece fazer sentido essa proibição inicial além disso não viola claramente a proporcionalidade porque primeiro é inadequado essa sanção como o Rafael bem colocou já existe a guerra das drogas há muito tempo e o consumo só aumenta não tem diminuído tem um vídeo super interessante do Milton Friedman que é um economista liberal famoso da década de 90 ainda em que ele mostra que economicamente posso até postar depois não faz sentido a proibição contra as drogas porque você vai reprimir a oferta mas a demanda vai continuar alta isso vai criar só monopólios para os traficantes e é desnecessário também a gente vê por exemplo outras substâncias consideradas nocivas para a saúde como o cigarro teve uma diminuição de 35% para 15% dos fumantes com outras medidas que não criminais como contra propaganda e proibição de propaganda e contra propaganda nos massas de cigarro e é também desproporcional em sentido estrito justamente por essas razões todas que a gente está discutindo aqui 30% dos homens nas cadeias são processados por crimes ligados ao tráfico mais ainda são mulheres isso tem criado uma sociedade mais violenta ainda existe essa questão da discriminação na prática sobre quem é efetivamente punido por drogas então me parece claramente inconstitucional por outro lado também essa distinção entre porte e tráfico ela é muito tênue porque na nossa legislação a gente não tem critérios objetivos para isso outros países fazem essas distinções eu verifiquei aqui existe uma pesquisa da Senad que examinou 48 países nesses 12 descriminalizaram o uso e adotaram critérios objetivos para distinguir posse para uso e tráfico e outros 14 criminalizam o consumo mas também tem critérios objetivos para distinção entre posse e tráfico então são 26 desses 48 países que adotam critério objetivo para diferenciar uso e tráfico esse critério vai desde 5 gramas de maconha no México a 100 gramas na Espanha e 0,01 grama de cocaína na Letônia e 15 gramas na Hungria a utilização desses critérios objetivos ela é na minha opinião acho que o Rafael também pensa assim pelo que ele disse ela é fundamental porque é claro que você pode ter alguém com um valor a maior e que ainda em uma circunstância se verifique que ele efetivamente não poderia ser considerado um traficante mas sim um usuário mas essa distinção se ela fosse levada rigorosamente na prática diminuiria muito o número de prisões para citar um outro estudo aqui tem uma pesquisa realizada por uma socióloga chamada Juliana de Oliveira com dados de 2011 ela mostrou que se fosse aplicado o critério espanhol de 100 gramas para considerar alguém como como usuário na na Espanha 54% das prisões realizadas em São Paulo realizadas ao tráfico de maconha não aconteceriam então só isso já faria com mais do que metade das pessoas que são presas não fossem presas em flagrante se fosse utilizado o critério português que são 25 gramas já seriam 30% 29% menos prisões então já seria um avanço gigantesco por isso mesmo que no voto do ministro Barroso nesse RE 635-659 em que se discute a liberalização ou menos a não criminalização do porte para uso de maconha ele propôs o parâmetro ou de 40 gramas que é usado no Uruguai ou de 25 gramas de maconha para extinguir o usuário do traficante que é usado em Portugal ainda menor do que essas 100 gramas que é proposto na Espanha mas seria um critério objetivo que por si só já diminuiria bastante o número de prisões a gente tem os critérios atuais com que a gente trabalha que são os critérios que estão na lei então ele fala em atender a natureza ok existem drogas que são mais pesadas então traficar cocaína não é a mesma coisa que traficar heroína ou crack maconha não é a mesma coisa que heroína ou crack mas ainda assim a gente encontra alguns juízes que consideram que maconha é grave tão grave quanto no que diz respeito a quantidade para alguns juízes 3 gramas de maconha já é claramente tráfico no que diz respeito ao local e as condições em que se desenvolveu para algum juiz e a maioria dos juízes vem de classes sociais privilegiadas o fato de ser na periferia num local em que existem organizações criminosas já é suficiente para dizer que aquilo ali é tráfico circunstâncias sociais e pessoais do agente também são critérios subjetivos então trabalhar com esse tipo de critério gera uma desigualdade muito grande na aplicação da lei penal e da mesma forma parece que poderia se pensar num critério objetivo para a distinção entre pequenos traficantes e os grandes traficantes nesse projeto que também o Rafael citou de uma comissão para a reforma da lei de drogas que foi capitaneado pelo ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas então se propôs lá uma distinção entre por doses de droga para a maconha e para a cocaína por exemplo para todos na verdade para todas as drogas até 10 doses daquela droga seria considerado como consumo e aí caberia o poder executivo dizer quanto em relação a cada droga equivale aquelas 10 doses enquanto isso não ocorresse em relação a maconha e cocaína seriam 10 gramas então até 10 gramas de cocaína ou 10 gramas de maconha isso seria considerado consumo e mais do que isso depois tem uma gradação entre quantidades de drogas que são negociadas e as punições maiores seriam para drogas maiores é claro que alguém vai dizer ah mas aí isso facilita com que o tráfico use aviões aviõezinhos para distribuir em doses menores bom isso primeiro isso já acontece e cada vez que um desses é preso substitui-se por um outro o que seria de se esperar se a gente vai continuar tipificando o tráfico é que essas pequenas prisões não acontecessem e que as autoridades de perseguição penal fizessem atividade de inteligência para justamente seguir essas pessoas e identificar quem são os verdadeiros donos da droga que são aquelas pessoas que realmente faria sentido prender ao invés da gente continuar prendendo essa gente pobre e alimentando as facções criminosas na cadeia bom mas essas são algumas observações gerais que eu queria fazer como eu disse eu não tenho esses detalhes todos que o Rafael e o Caio apresentaram sobre a jurisprudência atual eu queria fazer só um comentário a mais sobre a questão da aplicação do princípio da insignificância que eu achei super interessante essa aplicação no caso do tráfico considerando admitindo que se trate então de um crime de perigo abstrato o Supremo tem alguns precedentes anteriores interessantes sobre a aplicação do princípio da insignificância também em relação a crimes de perigo abstrato se a gente considerar como é a origem do princípio da insignificância das mãos também do professor Roxin que o princípio da insignificância ele afasta a tipicidade material naqueles casos em que a conduta típica embora formalmente preencha os contornos da regra penal incriminadora ela não seja sequer apta a colocar em risco o bem jurídico tutelado também nos crimes de perigo abstrato a gente tem que interpretar isso no sentido num direito penal que quer realmente proteger bens jurídicos que não basta uma mera subsunção formal ao tipo então naqueles casos pra mim todo crime de perigo abstrato ele tem que ser interpretado como um crime de aptidão ou de perigo abstrato concreto porque mesmo naqueles casos a ideia do crime de perigo abstrato é que em regra o bem jurídico vai ser colocado em risco por aquela conduta porque se partiu de uma de uma prognose de que aquelas condutas são normalmente aptas a colocar em risco o bem jurídico mas mesmo naqueles casos em que o crime de perigo abstrato em que a norma foi estruturada dessa forma existem exemplos em que isso não acontece o Supremo disse isso por exemplo quando examinou quando mudou o seu entendimento sobre porte de armas que o Supremo anteriormente falava que precisava demonstrar um risco concreto e ele passou a admitir que se tratava de um crime de perigo abstrato mas ainda assim se dizia olha mas tem que se ver sempre no caso concreto se eventualmente por exemplo se o sujeito usa esse foi um caso concreto até examinado o sujeito usa uma cápsula de uma de um fuzil como um pingente então isso não colocaria em risco porque a possibilidade que ele efetivamente usasse aquele projétil para alguma atividade que colocasse em risco a vida das pessoas era nula também a gente tem o exemplo dos crimes ambientais em que são crimes de perigo abstrato mas eventualmente se disse até no caso do atual presidente da república foi julgado um caso dele anterior em que se disse olha mas com essas redes aí não é possível porque elas não têm capacidade de pesca daquele bem jurídico que se pretende proteger nessa época ela não teria essa aptidão e portanto esse crime seria atípico também se pode imaginar outros casos em que para pegar um exemplo da própria jurisprudência já antigo e consolidado crime de moeda falsa como se sabe é um crime de perigo abstrato mas quando a moeda é tão mal feita a cédula é tão mal feita se considera que aquilo não tem aptidão para violar essa credibilidade da moeda e portanto segundo a súmula 17 do STJ salvo engano esse crime pode no máximo se caracterizar um estelionato se for utilizado para obtenção de vantagem devida perante uma pessoa específica então essa ideia de que também o crime de tráfico possa gerar o princípio possa atrair a incidência do princípio da insignificância me parece coerente tanto com a jurisprudência anterior do Supremo quanto com a dogmática que legitima a aplicação desse princípio no âmbito dos crimes de perigo abstrato apenas o problema me parece um pouco maior em relação ao próprio princípio da insignificância como ele é aplicado no Supremo porque o princípio da insignificância que foi criado justamente para afastar essas lesões mínimas ou insignificantes mesmo ao bem jurídico na minha visão ele tem uma aplicação muito distorcida no Supremo a começar pelos quatro critérios que são utilizados os quatro critérios utilizados para aplicação do princípio da insignificância se a gente lê os critérios eles são mínima ofensividade da conduta do agente ok isso está no campo do desvalor da ação e significa que aquela conduta do agente deve ser ter pouca reprovabilidade em relação ao bem jurídico aí o segundo critério é nenhuma periculidade da ação social da ação bom isso parece ser a mesma coisa aí vem o terceiro critério é grau reduzido de reprovabilidade do comportamento isso também é a mesma coisa então esses três critérios não são diferenciáveis entre si e o Supremo nunca fez um esforço para diferenciá-los entre si e muito menos para aplicá-los nos casos concretos quando a gente vê a aplicação desse princípio no caso concreto eles são simplesmente ditos aí não tem subsunção e eles resolvem o problema sem se explicar como é que ele foi resolvido e aí o último critério é a inexpressividade da lesão jurídica provocada aí sim a gente tem um desvalor do resultado então nós temos três critérios de desvalor da ação que na minha opinião são idênticos e um critério único de desvalor do resultado aí a gente pega em alguns casos são critérios são criados critérios novos por exemplo ah não pode em alguns em alguns julgados a gente encontra esse argumento não é aplicável o princípio de insignificância quando se trata de tipo penal que protege bem jurídico difuso mas por quê onde é que está nesses quatro critérios essa impossibilidade não existe e ao mesmo tempo em outro julgado se aplica em relação a bens jurídicos difusos como eu acabei de citar nos crimes ambientais se aplica por exemplo em alguns crimes contra administração pública se aplica apesar de existir uma suma do STJ dizendo que não se aplica aí em alguns casos nos crimes tributários se utiliza o argumento de que são 20 mil reais por causa daquela portaria que prevê a não incidência a não a não a não execuibilidade administrativa da cobrança nesses casos e na verdade isso me parece pouco ligado a insignificância e mais ligado a subsidiariedade mas então no caso dos crimes tributários se esquece o resto e se aplica esse critério mas isso não vale por exemplo em algum julgado se diz que não se vale isso não é válido para a apropriação indébita previdenciária mas a apropriação porque ela protegeria um bens jurídicos difusos bom mas todos os crimes tributários protegem bens jurídicos difusos porque esse critério seria apto para afastar a aplicação da insignificância no âmbito da apropriação indébita previdenciária então a gente tem um problema em relação à aplicação do princípio da insignificância na jurisprudência que é um problema grande em relação à dificuldade de aplicação desses critérios porque eles são extremamente mal utilizados e mal definidos então para finalizar acho que essas minhas observações eu queria mais uma vez parabenizar o que foi dito pelo Rafael pelo Caio foi muito instrutivo para mim sobre o estado atual da jurisprudência do Supremo em relação a drogas queria deixar essa provocação em relação ao princípio da insignificância que ele é realmente muito maltratado e só para fazer uma última consideração sobre o princípio da insignificância que eu esqueci também diz respeito à questão da reincidência que o Supremo um tempo atrás disse olha então se o sujeito for reincidente não tem insignificância bom mas ou o crime é típico ou não é esse é um direito penal de autor se o crime for praticado por alguém que já cometeu um crime aquilo é crime se for praticado por outra pessoa aquilo não é crime então se você tem dois agentes em concurso e um deles é reincidente e o outro não para um é crime para o outro não é são dificuldades dogmáticas que a gente tem para lidar com esse princípio que fazem com que exista uma aplicação de certa forma até aleatória como um mero critério de justiça examinado pelo juiz no caso concreto que não permite essa comparação e essa análise consistente mais uma vez agradeço e fico à disposição para eventuais dúvidas e discussões posteriores Marcelo muito boa sua fala muito obrigada parabéns eu acho que retrata muito a nossa inquietação com a aplicação dessa jurisprudência pelo supremo como você falou aí no finalzinho a gente tem a primeira turma que confunde os conceitos de culpabilidade e tipicidade com relação a insignificância mas a segunda turma a gente já viu que eles aplicam tem aplicado a insignificância mesmo quando a gente não é reincidente então eu acho que essa nossa discussão que é fruto muito do seu estudo publicado no livro ajuda como os ministros tiveram acesso inclusive a obra e lerem gostaram bastante eu acho que ajuda muito a construir a melhorar a nossa jurisprudência nesse sentido muito obrigada a gente fica muito feliz com a participação de vocês e com a participação de todos aqui uma audiência enorme desde a primeira aula na semana passada foram mais de 400 inscritos a gente fica muito feliz e com o suporte todo dado pela IDP também e aí a gente já está caminhando para um saudosismo que sexta-feira é a nossa última aula e eu queria deixar aqui o convite a todos para participar sexta-feira do nosso último encontro que também vai ser muito bom sobre prisão domiciliar para gestantes e mães e questões de execução da pena com o Gustavo Mascarinhas que é coordenador e também vai palestrar nesse painel com a Tani Wuster que é juíza federal a TRF4 a Carla Ramos que é assessora de ministro do Supremo do ministro Luiz Fux e o André Luiz Nogueira que é assessor-chefe lá da presidência do Supremo do ministro Dias Toffoli então a gente agradece mais uma vez parabeniza aos três ao Caio, ao Rafael e ao Marcelo pela brilhante exposição hoje muito obrigada e a gente aguarda vocês todos na sexta-feira para finalizar o nosso mini curso de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal muito obrigada eu assisti minha exposição sexta é sexta tchau bom dia é sexta-feira eu assisti O que é isso?